Fala galera, aqui é o Phelps e hoje eu vou te mostrar 20 coisas que eu amo sobre a minha casa inteligente. Acompanha aqui. Bom dia, Phelps. Todo dia que eu chego aqui de manhã na cozinha, a Alexa me identifica e me dá bom dia. A temperatura do quintal está em 31,4 graus. E também me fala a temperatura do quintal, de acordo com o sensor de temperatura da Echo 4. É bem legal. Aqui na sala eu tenho uma TV bem legal de 65 polegadas para assistir a um Netflix ou então o YouTube. Mas se eu estiver dando reflexo dessa porta aqui lá na tela, eu posso pedir fechar a cortina da porta. E aí? Mas se eu quiser assistir um filme numa tela maior, por exemplo, eu posso dar o comando. Alexa, modo cinema. E aí? Ela vai desligar as luzes. Uma tela de projeção embutida aqui nesse móvel vai começar a subir. A iluminação vai ser controlada por essa cortina aqui que é automatizada e ela está fechando aí para poder deixar o ambiente mais escuro. O projetor também se liga para poder... A gente assiste uma imagem aqui de 100 polegadas. E aí eu me sento aqui na poltrona, o LED ali do móvel também acende e a gente pode assistir numa imagem bem maior. Olha só! Esse daqui é Larry, o nosso gato. A gente estava com um problema com ele porque ele estava muito gordo, cara, como vocês estão vendo aí na foto. Mas tudo que a gente teve que fazer foi trocar a ação dele, né, para uma tropícia, para emagrecimento. E trocar a configuração de alimentação dele aqui no alimentador inteligente que a gente tem. Inclusive, já está dando 3 e 10, que é a hora de alimentação dele e provavelmente já está saindo ração aqui para ele comer. Show! Toda vez que eu estou saindo de casa, a Alexa percebe isso e pode acionar uma automação. E agora que eu saí de casa, a Alexa percebe isso e tranca a porta se eu tiver esquecido. E quando eu chego em casa, a Alexa percebe e me dá boas-vindas aqui na Echo 4 do teto da garagem. Bem-vindo em casa! Valeu! Alexa, abrir Netflix. Com essa Cojo 15 aqui na frente da pia, lavar a vasilha fica uma tarefa bem mais fácil, viu? As vezes eu estou aqui, arrumando casa e está um calorzão lá fora e eu só estou pensando em entrar naquela piscina. E para saber se a água está boa, é só perguntar, Alexa, qual a temperatura da piscina? A temperatura da piscina está em 32,3 graus. Nossa, perfeito! Acho que eu vou entrar lá, viu? Nossa, está boa mesmo a água, viu? E como a piscina é automatizada, eu posso dar comandos para poder ligar a hidromassagem, por exemplo. Alexa, ligar a hidromassagem em piscina. E aí, liga aqui os jatos. Que é demais, cara, eu adoro isso aqui. Galera, e esse banheiro aqui tem sensor de movimento para poder ligar as luzes, tanto aqui o LED do espelho, quanto a luz do ambiente. E esse aqui é um dos banheiros mais legais da casa, na minha opinião. E tem até, olha só, saboneteira automática para lavar a mão. Da hora! Quando eu chego para trabalhar, ter um escritório todo automatizado ajuda bastante. É só dar o comando. Alexa, ligar o escritório. Ok? Ela vai ligar o meu setup, o ar-condicionado, as luzes, e deixar tudo preparado para eu sentar e começar a trabalhar. O legal de ter um sistema de câmeras e um vídeo porteiro compatível com a Alexa, é que eu consigo ver em tempo real a imagem deles aqui na Echo Show. É só pedir. Alexa, mostrar a porta da frente. E aí, eu consigo ver em tempo real, sem delay, e ainda conversar com a pessoa lá fora. Agora, quem estiver lá vai estar me ouvindo. Legal, né? Na hora da gravação, eu gosto de ter a iluminação controlada que vem aqui da janela. Para isso, eu posso fechar o blackout. Alexa, fechar blackout. Olá, galera. Me lhe é Zé Fels e aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia. O tema de hoje é tecnologia muito legal. E aí, eu vou descansar um pouco. Mas está muito quente aqui, cara. Vou pedir para ligar o ar-condicionado. Alexa, ligar ar-condicionado. E aí, vai começar a gelar o ambiente. Eu gosto muito desse modelo aqui, o da LG, que é compatível com a Alexa. Muito bom. Bem econômico também. E aqui fora, as luzes do quintal, no pôr do sol, acendem automaticamente para iluminar tudo. Tanto o pendente aqui da porta, quanto a luz da piscina, o refletor, as luzes aqui da garagem. Para no dia a dia não ter que vir aqui todo dia ligar, né? E elas apagam automaticamente à meia-noite. É muito prático. Aqui no banheiro, eu tenho essa Echo Dot 4 embutida no gesso para ouvir música quando eu tomo banho. É muito bom. Galera, então essas foram as 20 coisas que eu mais gosto aqui na minha casa inteligente. Espero que você tenha curtido também. Eu gostei muito da maneira que eu consegui montar as coisas por aqui, onde todos os dispositivos se comunicam entre si. E com certeza foram produtos, assim, escolhidos a dedo para estarem instalados aqui em casa. Foi bastante tempo, assim, testando cada um deles. E se você tiver interesse em alguma coisa que eu mostrei por aqui, os links de todos os produtos estão aí na descrição, beleza? Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer. Espero que você tenha gostado do resultado. Eu acho que valeu a pena. Como sempre, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo, que ajuda demais a divulgação. Se inscreve nesse canal se ainda não é inscrito. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.